Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos bater um papo muito legal com uma pessoa que tem a honra de ter feito parte do primeiro grupo infantil lançado aqui no Brasil e esse grupo é a Patotinha. Sim, a Patotinha foi o primeiro grupo infantil lançado aqui no final dos anos 70. Nós vamos conversar com uma das integrantes que é a Kátia Romão. Aqui ela tá criança, né? Aqui também tem ela, melhor aqui pra ver, Kátia. E nós vamos saber como foi a vida dela na época em que ela participou do grupo o que ela fez ao longo da vida dela e o que ela tá fazendo hoje em dia. Te agradeço por estar aqui e ter aceitado o meu convite e queria saber como tudo começou na Patotinha se você foi convidada, se fez teste, se você já conhecia as meninas, né? A Márcia, a Mônica e a Cecília. Como foi tudo isso? Então, todas já faziam parte do meio artístico, né? Eu fiz comercial pra TV, eu fiz novela na TV Tupi. Qual novela? Eu fiz Éramos 6, a primeira versão de Éramos 6. Ah, que legal! Fiz Cinderela 77 e fiz Papai e Coração. Fiz três novelas na TV Tupi. Fiz cinema, aí fiz teatro, que eu fiz o Saltimbancos, a primeira versão de Saltimbancos também no teatro. Aí fiz teste pra entrar no grupo. E foi a própria gravadora, que na época era a RCA, RCA Viva, que resolveu montar um grupo infantil, que não existia nenhum na época. Vocês foram as pioneiras, né? Não tinha. É, foi o primeiro grupo infantil do Brasil. Exatamente. Não existia. Aí a RCA queria montar um grupo infantil cantando música pra criança, que também não existia na época, né? Criança cantando pra criança. E aí fiz teste, lá na gravadora mesmo. Foi aí que a gente se conheceu. Você tinha quantos anos quando entrou no grupo? Tinha 10 pra 11. E as críticas foram muito positivas, né? Então, porque na época foi algo muito novo e que não existia no mercado. Aquilo que eu falei, era criança cantando pra criança. E na época era a discoteca que era a moda, né? Então, eles pegaram todas as cantigas de roda e colocaram as cantigas de roda em ritmo de discoteca pras crianças. Aí o sucesso foi tão grande que a gente foi dando sequência naquilo. Depois a gente fez um compacto, que foi um grande sucesso, de músicas de Natal, que a gente cantava de vestida de Papai Noel. A gente fez todos os programas de TV. Silvio Santos, Os Trapalhões, na época, que era um grande sucesso. Geração 80, que a Globo tinha um programa que também era um grande sucesso. A gente participou de tudo. O final dos anos 70, né? O grupo final, sabe? 78. Até esse disco aqui faz parte. Eu trouxe pra ilustrar aqui o cenário. Pois é. Essa, deixa eu ver aqui. A magrelinha que tem aí. Essa aqui de cima? Não. Não é de cima. É a que tá pescando, exatamente. É de cima, né? Eu tinha achado que era essa aqui do cachorrinho. Não, essa é Cecília. É Cecília, é. Eu tô pescando. É. Em 78 vocês lançaram vários, né? Ah, olha. Você sabe que a minha memória não é tão boa assim. Brincando de Roda. O primeiro. Esse eu acho que foi o segundo. Em férias, acho que o segundo foi. Então, acho que... Aí teve o do Natal, que também foi no mesmo ano. É. Aí depois, em 81, também foi lançada a segunda versão desse. Mas eu queria saber... Você tá sabendo mais do que eu. É porque eu não me... É, eu sou assim. Quando eu quero lembrar alguma coisa, eu chamo uma das meninas. A Mônica tem uma memória, assim, absurda, sabe? Ela lembra tudo. E aí veio os anos 80 e vocês já mudaram. Já estavam mais pra adolescente, né? Sim. Como é que foi essa transição? Foi difícil a escolha das músicas? Vocês continuarem? Tinha... Como os discos anteriores fizeram muito sucesso, né? Vocês ficaram ainda, crianças e adolescentes, com aquilo na cabeça de ter que continuar dando certo? Como é que foi essa época? Então, naquela época, a gente era criança. E a criança era criança. Diferente de hoje. As meninas de 12 anos, hoje, têm uma outra energia, um outro olhar, uma outra postura. Naquela época, não. A gente, com 12 anos, a gente era criança. Então, a gente se divertia trabalhando. Quando a gente chegava de patins pra lá pra cá, a gente fazia programa de televisão de patins, a gente fazia show de patins. E essa música que vocês lançaram do patins também foi, assim, um auge de... Foi. Foi uma regravação, né? O Não Empurre, Não Force. Que foi um estouro, assim. Arrebentou no Brasil inteiro. Então, a gente fazia show de patins, programa de televisão de patins. E a gente pegou essa onda aí por um bom tempo. E foi um sucesso o Brasil... A gente viajou, literalmente, o Brasil inteiro. Até pra usina de Taipu, a gente foi fazer show, pra você ter uma ideia. Vieram aqui pra Niterói também? Ah, com certeza! A gente não saía do Rio, porque tinha muito programa de TV que era no Rio e a gente não saía daí. E a gente se divertia muito, nós quatro. A gente levava boneca, andava de patins, a gente vivia junto, como se fossem irmãs mesmo. E naquela época ainda existia essa... Não a inocência, mas a criança era criança mesmo. Diferente de hoje, né? Hoje a criança tá muito emancipada, né? Mas nos anos 80, vocês mudaram o estilo pra acompanhar a adolescência de vocês, né? Sim! Eu acho que quando a gente começou a crescer, a gente já começou a ir pra um outro caminho. Uma coisa mais equiparada a menudo na época, que foi um grande sucesso também. Era todo mundo já adolescente. Então, era a adolescente que já tinha aquela paixão, né? Pelo menino, pelo menino do colégio ou pelo menino que era artista. E a gente foi evoluindo assim. A época dos anos 80, vamos dizer assim, ela foi uma época muito rica musicalmente falando, né? Sim, é verdade. Todas as bandas surgiram naquela época e estão aí até hoje. Então, musicalmente, foi uma era de ouro, a geração 80, né? Veio aí uma galera muito forte. E as crianças também, né? Os grupos musicais que vieram depois de vocês. Sim, sim. É, a gente abriu aí uma... Que aí depois vieram os grupos. Veio o Balão Mágico, as Paquitas... A Belúbia, o Trem da Alegria... Exato, o Trem da Alegria, exatamente. Tudo na trilha de vocês aí que abriram o caminho pra isso lá nos anos 70. A própria Xuxa também, né? Que bom, né? É, é verdade. E queria saber do figurino dos anos 80. Você lembra quem fazia esse figurino? Não, porque eram figurinos, assim, inusitados, né? Eram diferentes, tudo diferente. E os cabelos? Aqueles cabelos... Cabelos. Eu fazia permanente no cabelo, pra você ter uma ideia. Né? Então, os cabelos ficavam todos frisados, assim. Aí teve uma época muito rica também, que pegou... Que virou muito moda, que era a época do New Wave, que era tudo muito colorido. Ah, sim. Muito, a gente fala que aquela caneta marca texto, né? Aquele verde limão, aquele rosa choque. E teve uma época que tinha uma grife que vestia a gente, que era a Gladson, que não existe mais. Foi muito famosa na época. E, sei lá, depois com o tempo, a gente mesmo que foi inventando as coisas. E era muita coisa feita em costureira. Porque a gente viveu uma boa época que todo mundo se vestia igual. A moda é cíclica também. Verdade. Outra coisa que eu ia te perguntar, porque nas minhas pesquisas, eu vi que ainda lá nos anos 70, assim, no início do sucesso de vocês, vocês iam fazer um filme. Existiu isso? Eu vi numa reportagem isso. Que foi o auge de John Travolta. Não rolou por quê? Eu não sei. A gente era tão criança que a gente não tinha acesso a esse tipo de informação, né? Talvez algum acordo comercial que não foi feito como deveria ser. Ai, que pena. Existia também a possibilidade de ter sido lançado no mercado bonecas. Conversaram a respeito disso e acabou não acontecendo. Agora, por que a gente também não sabe dizer? Porque a gente não participava dessa... Do trâmite... Esse tipo de negociação, né? Aham, entendi. Mas muitas propostas vieram. Mas é na época de adolescente de vocês? É. Vocês estavam já com outro estilo, outro tipo de música? Qual foi a música que marcou? Aí foram várias, porque assim, a gente começou a receber muita música de vários compositores. Até a música do Belchior a gente regravou. A gente regravou não, foi uma música inédita. O Zig Zag Little Richard. Aham. E teve o Bobo da Coxa também, que foi um grande sucesso. Que era o Pega, 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 Segura Minha Mão. A gente fez muito sucesso com essa música também. Então, na verdade, os compositores mandavam a famosa fitinha cassete, sabe? Que era aquela fitinha. E a gente ia ouvindo, mas também, volto a dizer, a gente também não tinha muita participação nisso. Era a própria gravadora. Ah, vocês não ouviam nada? Nem nessa época vocês apitavam nada? Quando cresceram um pouquinho? Não. Não, a gravadora que determinava mesmo. Tanto que nós temos um disco pronto que foi gravado e não foi lançado. É mesmo? É, que seria a patotinha em volta ao mundo. Dando uma volta ao mundo. E a gente gravou uma música, uma música em espanhol, uma música em inglês. Eles fizeram grandes sucessos de cada país para lançar como um LP. Só que, na época, eles acharam que seria um disco muito maduro para quatro crianças. Conversou-se a respeito disso e acharam melhor engavetar o trabalho. Eu acho uma pena, porque eram músicas incríveis. Tinha música em francês. Nossa, vocês cantavam em francês? Vocês falavam francês? Não, nada. Nada. A gente realmente estudou bastante ali para ter uma pronúncia na hora de gravar, mas ninguém falava nada. A gente não sabia nem o que estava falando ali. Mas algumas músicas tiveram algumas pessoas, intérpretes, ajudando a gente a fazer esse trabalho. Mas ele não foi lançado. Poxa, que pena, né? Uma pena mesmo. Mas, na época, a gente até entendeu que seria um disco muito maduro para nós. Vocês lançaram todos, foram muitos discos. Você sabe quantos foram? Nossa, entre compacto, LP e participação. Porque a gente tinha músicas também que entraram em trilhas de novelas do SBT. Nossa, mais de 20. Bota disco aí. Um marco também para nós, na carreira. E emocional, porque eu acho que todas nós temos essa recordação muito forte. A chegada do Papai Noel no Maracanã, aí no Rio de Janeiro, era algo muito, muito forte. A gente recebia o Papai Noel quando ele chegava de helicóptero no Maracanã. Era muito emocionante ver aquele Maracanã inteiro lotado esperando o Papai Noel e a gente esperava ele descer de helicóptero, assim. A gente que assistia já achava emocionante, imagina vocês ficavam ali. Não, era de chorar, assim. Duas coisas, o Papai Noel e também quando o Menudo veio para o Brasil. A gente fez a abertura do show do Menudo. Eu vou dizer para você que foi um pouco tenso. Porque, assim, você imagina naquela época, as adolescentes eram, assim, apaixonadas e enlouquecidas pelo Menudo, né? E elas estavam ali, aquela multidão esperando o Menudo. E, de repente, entram quatro meninas no palco. Que perigo, hein? Foi muito bonito. Foi muito bonito. E aí, você ficou quanto tempo no grupo? Você lembra? Eu fiquei 11 anos. Aí você saiu porque você já estava mais adulta, foi fazer carreira solo? Na verdade, assim, éramos as quatro, né? Eu, Mônica, Márcia e Cecília. Aí, na metade do caminho, assim, eu acho que a Cecília ficou aqui uns cinco anos. Nós, acho que mais ou menos. A Cecília foi embora para a Itália morar lá, casou, ficou por lá. Foi onde a Eliana entrou, no lugar da Cecília. Ela entrou no grupo. Sim. Aí, ficamos mais o quê? Acho que a Eliana ficou mais uns cinco anos ou seis anos, mais ou menos, no grupo com a gente. Aí, ela saiu um pouco antes, porque ela foi para o Banana Split. Aí, logo na sequência, eu saí. Por quê? Porque eu recebi na ECO uma proposta para gravar um disco solo. E aí, eu topei. Eu falei, eu acho que está na hora. Já era... Eu não era nem adolescente demais, era mulher mesmo, né? Eu falei, eu acho que está na hora. E eu topei o desafio. Aí, fui, elaborei. Foi pela Continental. Elaborei todo um disco. Foi produzido pelo Arnaldo Saccomani, saudoso. E aí, eu fiz o disco, enfim. E no meio da divulgação do disco, que comecei a trabalhar e comecei a viajar, eu engravidei. Aí, eu falei, o que eu faço agora? E aí, acabei... Foi natural, sabe? Nada premeditado. O disco, inclusive, na época, foi indicado ao Prêmio Shark de Música. Estava indo super bem. Acabei dando uma pausa na carreira e assim eu fiquei um tempo. Até o meu primeiro filho ter, acho que, dois, três anos. Aí, quando você retomou, você retomou já na carreira musical de novo ou você já trouxe essa... Não. Quando eu retomei, eu falei, o que eu faço? Eu fiquei naquela de não sei o que eu faço. Ao mesmo tempo, eu não queria cair na estrada de novo. Porque, com o grupo, a gente viajou muito. Todas estudavam. Aí, chegava sexta-feira, a gente, à tarde, ia para a estrada e fazia a show. Sexta, sábado, domingo. Voltava no domingo de madrugada, voltava para cá. Segunda-feira, eu, muitas vezes, cheguei de viagem, fui para a escola sem dormir. Assim, a gente chegava de viagem, eu tomava banho e ia para o colégio. E a mesma coisa. Aí, durante a semana, sempre tinha gravação, programa para fazer, alguma coisa, entrevista, rádio. Aí, chegava sexta-feira de novo, a gente viajava. Sexta, sábado, domingo. E a gente viajou muito. Quando eu resolvi retomar a carreira, eu não queria cair na estrada de novo. Eu falei, eu não quero. Eu estava casada com um filho pequeno. Eu falei, eu não quero essa vida. Aí, eu falei, o que eu faço? Aí, eu comecei a trabalhar com eventos. Várias coisas eu comecei a fazer. Coordenação de evento, comecei a fazer estrutura para evento. Comecei a fazer também os eventos, apresentar eventos. Foi indo, foi indo, foi indo. Até que, na época, me laçaram para o Shop Tour. Eu falei, não, eu não sei fazer isso. Não, vem tentar, vem fazer, vem fazer. Fui, fiquei. E ali, eu fiquei. E aí, não, você precisa voltar a cantar, você precisa voltar a cantar. Eu ainda não estava com aquela disposição para ir para a estrada de novo, sabe? E eu achei interessante eu voltar para a TV tendo um pouquinho mais de estrutura familiar, sabe? Ficando mais em casa, não ter que viajar, não ter esses horários doidos, de não ter final de semana para descansar, ou para passear, ou para cuidar do meu filho. E eu acabei ficando, ficando e estou até hoje aí. Estou até hoje. Mas e a música, você veio que desistiu? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu gosto, o palco me faz muita falta, muita falta. Você falar, o que você tem saudade de palco? Eu adoro essa energia de show, essa galera, essa interação com o público, conversar, sabe? Sentir o que o público está te trazendo, o retorno que o público está te dando. Eu sinto muita falta disso. Mas se você falar, você quer cair na estrada de novo? Não, não quero. Mas agora está muito na moda voltar grupos antigos. Será que não pode ter o revival da Patotinha? De repente é com uma música, ou um show só, uma apresentação só, alguma coisa assim? Então, você sabe o que... Assim, eu acho que todas vão falar a mesma coisa. A gente já conversou a respeito disso, porque muita gente já falou exatamente isso que você acabou de dizer. A gente chegou há uns anos atrás, até fazer um show numa casa que tem aqui em São Paulo. Eu não sei se lá existe ainda a Trash 80. Então, a gente se reuniu exclusivamente para fazer o show ali, porque eles pediram. Por quê? Lá, a galera que fazia show lá era exatamente essa galera de anos 80. E a galera começava a pedir, né? Ah, traz um, traz outro e tal. Aí, acabaram entrando em contato com a gente. E a gente se reuniu para fazer exatamente esse show, exclusivamente. Um retorno nosso, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, acho muito difícil, muito complicado. Porque nós éramos crianças, né? Era um público infantil e era criança cantando para criança. Como que a gente faria isso hoje? Não tem como. É muito difícil. Você pegar adolescente e fazer hoje, ah, vamos voltar? Vamos. Vamos mudar um pouco o estilo? Ok, até dá para encaixar. Mas criança encaixar para... Bom, todo mundo é mãe. A Márcia é vó. A Márcia já tem neta. Então, fica uma coisa meio engraçada. A gente ri disso, inclusive. A gente se diverte com isso. Mas não tem como. E todo mundo, assim, hoje, cada uma tomou um rumo diferente, sabe? A Mônica é dubladora hoje, profissional. Dubladora e diretora, inclusive. A Cecília voltou da Itália, mas hoje ela é tradutora e intérprete. Ela mudou completamente o caminho dela. A Márcia se especializou em estética, também, que não tem nada a ver com a carreira. E eu continuei. Acho que quem continua um pouco no meio, eu e a Mônica, só. Aham, entendi. E depois a Eliana, que está na TV, né? Aham. Ah, que pena. Que pena que não vai ter revival de vocês. Eu falo que a gente poderia colocar os filhos, né? É. Você tem dois filhos hoje, né? Não, mas eu tenho dois meninos, né? Tenho dois. Mas eles não têm aptidão para carreira artística? Nada? O meu mais velho, não. O meu mais velho está com 27 anos. E já tem o trabalho dele. Nada a ver. O meu mais novo, que tem 12 anos, não sei, né? Vamos ver o que o futuro vai dizer ali. De repente, né? Você apresenta qual programa hoje lá na TV Gazeta? Então, hoje eu sou contratada da TV Gazeta. Eu apresento o Gazeta Shopping. Que também é um programa de variedades, mas é um programa ligado à venda. Ah, sim. Diário? É diário. É de domingo a domingo. E quem não tem, no meu caso, só pelo YouTube. Só no canal do YouTube, é. É o quê? TV Gazeta? O nome do canal é, né? Gazeta Shopping. Gazeta Shopping. É. E eu faço, eu sou contratada da TV Gazeta e a gente está sempre participando dos programas da casa. Então, para você divulgar o seu Instagram, o pessoal seguir você. Ah, Kátia Romão. É meu nome mesmo. Só Kátia Romão. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre a vida da Kátia, o que ela está fazendo hoje. Já falou o que ela está fazendo hoje, mas se quiser ver o dia a dia dela, eu sigo a Kátia lá no Instagram. Já tem bastante tempo, aliás. Ó, e tem o Instagram da Patotinha mesmo. Tem, também sigo. A Patotinha 80. Tem, ó. Ah. Vou colocar as vezes aqui. Também sigo, adoro. Eu não sei se é Edson, o rapaz que faz. Agora eu esqueci o nome. É, Emerson. É, Emerson. Então, o Emerson é um grande fã que a gente tem. Ah, eu sei. Ele tem um acervo nosso que nenhuma de nós tem. É, você falou que não vai ter revival, mas você quer cantar alguma coisinha pra gente? Pra gente ir olhando pra vocês? Ah, a gente fala do grupo. Sabe o que a gente podia fazer? Marcar um zoom com todo mundo. Sim, com certeza. Seria ótimo. As meninas fazem. Muito boa. Ah, tá ótimo. Eu não quero. Vamos marcar. Aí a gente canta uma música. Tá bom. Pra vocês, todo mundo. Então, ó. Tá marcado, combinado. Ela não vai cantar agora, mas ela não vai cantar todo mundo. Beijo pra todo mundo aí, que é fã dessa época, né? Anos 80. Ano... Foi uma década muito boa. Uma década muito rica. Muito feliz. Muito alegre, né? As pessoas se divertiam, as pessoas cantavam. Ah, eu tenho muita saudade. Eu tenho certeza que quem gosta e quem recorda dessa época tem o mesmo sentimento. E vocês fizeram parte da nossa pergunta? A nossa memória afetiva hoje, vocês fazem parte? Eu recebo muita mensagem assim. Nossa, voltei na minha infância. É. Obrigada, Kátia. Obrigada a você. Beijo. Beijo pra todo mundo. É isso. Como sempre eu pergunto, gostaram da entrevista? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!